Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o vídeo e me siga para maiores informações. Adolescente de 15 anos, foi assassinada pelo namorado de 66. O idoso suspeito de matar a jovem que estava desaparecida em Planaltina de Goiás, foi preso pela polícia militar. Na tarde da quinta-feira, dia 5 de junho, a polícia militar recebeu informações que uma jovem estava desaparecida desde o dia 30 do mês passado, no Jardim Paquetá, situado em Planaltina de Goiás. Mediante a situação, a mãe da adolescente compareceu na delegacia de polícia de Planaltina de Goiás, onde informou que sua filha estava desaparecida. Ainda segundo a genitora, ao ir na casa do companheiro de sua filha, que é um idoso de 66 anos, identificado como Antônio Carlos da Rocha Souza, e questioná-lo onde estaria a jovem Ana Carolina, o homem informou que a adolescente teria saído da residência, levando suas coisas na companhia de outro homem desconhecido na última terça-feira. Entretanto, a mãe de Ana Carolina, do Carmo Rosário, notou que o homem estava apreensivo, cansado e com as vestimentas sujas de cimento. Em alto contínuo, equipes da polícia militar realizaram diligências, pelo setor onde lograram êxito em localizar a residência do assassino. Ao chegar no local, a equipe deparou-se com uma cisterna, aparentemente restaurada há pouco tempo. Ao presenciar a situação, os policiais começaram a cavar. Durante as buscas na cisterna, os policiais se depararam com diversas camadas de lona e cal juntamente com entulhos. Na esperança de localizar o corpo da jovem, devido ao fato de não obter nenhum odor, os policiais continuaram às buscas. Ao cavar em aproximadamente cinco metros, localizaram o corpo de Ana Carolina, enrolado em uma capa de sofá vermelha com diversos sinais de violência. O corpo da jovem apresentava perfurações provocadas por objeto contundente na região do tórax e pescoço. Enquanto a perícia era realizada, a APMGO e a APMDF obtiveram informações de que o assassino estava na rodovia de Brasília, Distrito Federal. Ele havia embarcado em um ônibus. Com base nessas informações, as equipes conseguiram interceptá-lo nas proximidades de Sobradinho, Distrito Federal. O homem foi preso e encaminhado à central de flagrantes de Formosa. No momento da abordagem, o autor, ao ser questionado, informou que a jovem teria saído de sua residência na última terça-feira, na presença de outro homem. Ainda segundo o apurado, o assassino relatou que, na tarde da quarta-feira, esse mesmo homem retornou à sua residência com o corpo da jovem e teria ameaçado ele caso falasse alguém o ocorrido. Em seguida, teria enterrado o corpo da jovem na cisterna e concretado. A reportagem ainda apurou que, em depoimento, o autor, após longas horas, acabou confessando o homicídio. Segundo ele, a Ana o teria ameaçado de morte, motivo pelo qual esperou que ela adormecesse no sofá de sua residência e a atacou, desferindo um golpe de faca no pescoço e também na virilha da jovem. A perícia foi realizada em material genético da jovem e também do assassino, que foi colhido para constatar se a mesma foi violentada, antes de ser morta ou após o ocorrido. Na casa do autor, especificamente no banheiro, foram encontrados preservativos utilizados, como também foram encontrados diversos preservativos na cama do assassino. O caso foi registrado e segue a investigação pelas autoridades competentes. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de compartilhar com alguém e deixe também o comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!